Decore na Florença Color Mix em Ribeirão Preto para falar hoje de porcelanatos com a diretora Cleide Salgado. Cleide, o porcelanato nós poderíamos dizer que é aquela peça que entra em qualquer ambiente do projeto? Isso mesmo, Lelinha. O porcelanato ele entra em qualquer ambiente, desde o piso ou ele pode ser um revestimento de parede, ele entra na fachada, ele entra numa sauna e hoje o porcelanato ele tem uma gama muito grande, tanto de formatos, de texturas, a tecnologia ajudou muito a construir esse produto. A gente nota, por exemplo, aqui mesmo na Florença Color Mix, que vocês têm aqui uma gama enorme de porcelanatos, tanto em texturas, como você falou, como em tamanhos. Existem tamanhos grandes. Hoje os grandes formatos estão bastante em alta, é uma tendência muito grande também, você utilizar os grandes formatos, mas o mais importante hoje, quando você escolhe um porcelanato, é a qualidade desse produto. Hoje a tecnologia ajudou muito a produzir o porcelanato, a ter um porcelanato de mais qualidade, sem absorção. Que o porcelanato, quando você pega um porcelanato polido, você tem que ver bastante a qualidade dele por causa do manchamento. As pessoas acham que às vezes o porcelanato polido pode manchar, ele vai manchar se realmente chegar alguma coisa química, alguma coisa que vai afetar realmente a superfície do produto. Mas ele é um produto excelente, fácil de cuidar, tá? A manutenção do porcelanato é muito fácil. Se você pega um porcelanato, você coloca numa área externa, você pode lavar com a VAP, você não vai ter problema nenhum. Desde que você compra um produto realmente de qualidade, o porcelanato, ele facilita muito no projeto. Mesmo porque também ele entra como um produto decorativo também, né? O porcelanato, além da sua função, né? Do revestimento, ele também entra na decoração por tudo hoje que você consegue fazer na textura do porcelanato. Você consegue estampar vários formatos. Hoje os marmorizados ficam lindos. Além de tudo isso, ele tem a indicação certa. Então, quando você vai buscar, né, esse produto porcelanato pra você colocar no seu projeto, tem que também saber o lugar indicado. Você não vai colocar um porcelanato acetinado, por exemplo, numa área externa, tá? Ele precisa ser um porcelanato com ABS ou hard, como algumas pessoas conhecem, né? Porque na área molhada ele não pode escorregar. E aqui na Florença, a Color Mix, quando o cliente chega, a gente tem essa preocupação do projeto, tanto com o profissional, né, de arquitetura, que chega especificando o produto, como o cliente consumidor final, pra fazer essa indicação pra ele, pra saber exatamente quais são os lugares corretos no projeto pra colocar o porcelanato correto. Olha isso! Então fica a dica aí pra você. O segredo é ser bem orientado, comprar o porcelanato pro lugar certo. É isso mesmo, Lelinha. Tanto na parte técnica, como também na parte decorativa. E nós agora, depois da revestir, a gente tá com uma promoção, tá? De um porcelanato maravilhoso, um lançamento, que é um tamanho 1,20 por 60, polido, tá? Tá marmorizado. Ele remete ao mármore Capraia, dos Alpes-Apuanos da Itália. Tá num preço excepcional, gente, R$ 89,90. Com uma qualidade excelente, que vai deixar o ambiente maravilhoso. E temos uma oportunidade na loja, de um porcelanato 60 por 60, que tá R$ 49,90. Ele é um porcelanato acetinado, tem no tom de concreto, que hoje o pessoal gosta muito desse tom de concreto, tanto no bege quanto no cinza, que tá lindíssimo, uma qualidade excelente, que você consegue colocar ele na casa toda, inclusive numa área gourmet, né, que você precisa ir de um alto tráfego, por R$ 49,90, gente. Vem pra cá. Tchau.